Fala pessoal, beleza? Meu nome é Cassian, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar uma dica e um truque do OpenTrain Tico Deluxe que se encontra na opção de jogo, tá bom? Opções nas configurações do jogo, tá bom? Vocês vão vir aqui, ó, tem o básico, tem o expert, tem o... Expert, todas as configurações, beleza? Vamos maximizar tudo, vamos mexer aqui, ó, não vamos mexer em localização, não vamos mexer em gráficos, não vamos mexer em som, não vamos... No geral aqui, ó, não vamos mexer, tá bom? Não vamos mexer. Janelas de visualização também não vamos mexer. Construção, ligar a ferramenta terreno à ferramenta de transporte, liga. Manter a barra de construção aberta, deixa ativa. Tipo de ferrovia, ou seja, toda vez que vocês forem construir alguma ferrovia, ele vai aparecer algum tipo. Aí você pode deixar aqui, ó, o último disponível, o primeiro disponível, o mais utilizado, entendeu? Eu sempre deixo o último disponível pra eu saber em qual era que eu tô, tá bom? Limite de velocidade de avanço rápido, 2500%. Beleza? Isso aqui é de acordo com o seu processador e sua memória RAM, tá bom? Autossalvar o jogo a cada mês, não recomendo. A cada três meses, tá bom? A cada três meses o jogo salva. Isso é bom porque é bom pelo seguinte motivo, vai travar o seu computador. Por incrível que pareça, esse joguinho aqui, ele é um pouquinho pesado, tá? Pode não parecer, tá bom? Isso daqui, própria empresa, tudo bonitão, então vamos tirar a interface aqui, tá bom? Notícias, cara, isso daqui é de acordo com você, mano. Subsídios eu deixo resumido, mudanças econômicas eu deixo completo, abertura de indústrias eu deixo reduzido, porque é muita informação que ocorre, tá ligado? É tipo muita informação. Então eu tentei tirar o máximo de informação possível, tá bom? Uma dica que eu dou aqui pra vocês é, automaticamente remove os sinais durante a construção de ferrovias, tá ligado? Novas ordens são sem parar por padrão. Cara, isso aqui é legal. Normalmente um veículo para em todas as estações por qual passa. Ativando essa configuração fará com que o veículo pule todas as estações até chegar no seu destino final. Note que isso aplica para novas ordens padrão. É possível alterar este comportamento. O que que acontece? Você liga um ponto A a um ponto D, mas o carrinho ele tem que passar pelo ponto B e C. Se você liga essa opção, ele vai do ponto A até o ponto D, passando pelo ponto B e C. Tipo assim, ele não para. Mas agora se você não tiver com essa opção, ele vai do ponto A ao ponto D, só que ele vai parar no A, aí depois ele para no B, depois ele para no C, aí depois ele para no D. Aí na volta ele vai parar no C, depois ele vai parar no B e depois vai parar no A. Às vezes é bom, às vezes não é bom, tá bom? Depende do jogo que você quer jogar, tipo, tudo bonitinho. Dinheiro mínimo, tudo bonitinho, isso aqui não precisa trocar, tá bom? Então, contabilidade, inflação, claro que você tem que deixar de uma, se você quiser jogar o mais próximo da realidade, você pode jogar, né? Tem tudo isso aqui, ó, tem um empréstimo máximo de, cara, eu vou emprestar o máximo, um empréstimo máximo de 5 mil, tá ligado? 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões, multiplicador de subsídio, tipo, x2, x3, subsídio, depois eu explico para vocês, tá? Duração de subsídio, um ano, tipo, dois anos, tá? Tipo, dois anos, porcentagem paga em cada etapa em sistema de balseamento. A cada estação de balseamento em sistema de um transporte, dando mais controle do lucro. Paga 100%, tá ligado? Paga 100%, porcentagem do lucro dado a cada estação de balseamento em sistema de um transporte. Manutenção de infraestrutura. Quando ativada, a infraestrutura gera custo de manutenção. Custo aumenta, proporcionalmente, a malha de, afetando companhias maiores do que as menores, beleza? Custo de operação baixo, custo de construção baixo. Para vocês que estão chegando, tá bom? Física, não precisa trocar. Rota também não precisa trocar. Veículos. Desativa manutenção quando as quebras não são ativadas. São desativadas. O que que acontece? Tem os veículos, eles quebram, tá bom? Na hora que você baixa o jogo, ele quebra o veículo. E aqui, ó. Limitações. Todas. Enquanto pausado. Todas as ações. Isso daqui é muito útil para vocês, cara. Pelo seguinte motivo. Toda vez que você for começar um jogo, ele já começa já contando o dia. Então, às vezes você quer ver alguma cidade, você quer, né, bolar algum plano. Tipo, um plano de transporte ou um plano para você fazer alguma coisa diferente. Entendeu? Aí, é bom por culpa disso, tá? Aeroportos nunca saem de linha, tá bom? Tipo assim, por que que aeroporto nunca sai de linha? Pelo seguinte motivo. Os primeiros aeroportos, tipo, eles meio que saem de linha. Eles param de ser construídos. Isso, por um lado, é bom. Pelo outro, é muito ruim. Então, o que que acontece? É bom você deixar ativado, tá bom? Veículos nunca expiram. Cara, isso daqui, ó. Ponha isso daqui, cara. Ponha. Por que isso aqui, cara? Pelo seguinte motivo. Mano, você comprou o carrinho, não sei lá o que, e ele tá lá. Bonitão, né? O carrinho tá lá, bonitão. Passou-se os anos, o carro nem existe mais. Mas você gostou daquele carro pra fazer uma rota simples. Entendeu? Uma rota simples, que você vai ganhar muito. E... Só que você precisa colocar um veículo que gaste menos, entendeu? Então, é tipo isso. Número máximo de trens e companhias. Esse daqui você sempre coloca no máximo, tá bom? Permitir unir estações, drive-thru. Desativar ferrovia elétrica. Não recomendo. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. P. Desastres e acidentes. Cara, isso daqui é muito chato. Muito chato pelo seguinte motivo. Claro, se você quiser jogar um jogo mais realista, você ativa isso aqui. Eu não gosto de ativar, porque, mano, gasta muito dinheiro. Tipo assim, muito dinheiro mesmo. Pelo seguinte motivo, cara. Vou explicar pra vocês. Tô lá jogando, tudo bonitão. Quando, do nada, o meu concorrente, ele passa com um trilho de trem em cima da minha rodovia. Passou em cima da minha rodovia, vem o trem dele e bate no meu carro. Meu carro explode e eu perco aquele carrinho que custou 25 mil. Ah, mas que a cena é 25 mil. Cara, aquele carrinho é muito importante. Ou seja, todo dinheiro é importante. Às vezes, isso acontece também com os aviões, tá bom? Os aviões, eles também acontecem isso. Quando o aeroporto é muito pequeno pra um avião grande, fiquem ligados nisso, tá? O avião, ele explode, tá? Isso aí é uma coisa nova. Quebra de veículos, nenhum. Número de acidente de avião, nenhum. O restante aqui, aqui ó, pausa ao iniciar o jogo, pontuação final do jogo, tudo bonitinho. E uma coisa que eu recomendo pra vocês é disposição das ruas para novas cidades, grade 3x3, mano. Por que que grade 3x3, mano? Pelo seguinte motivo, fica mais simétrico, tá? Vai ficar mais simétrico e vai ser muito útil pra vocês, tá? Caso vocês não queiram. Autoridades. Atitude da prefeitura. Velocidade. E vocês vão vir aqui na última agora, ó. Vocês podem desativar dos computadores. Vocês podem vir aqui, ó. Usar serviço de retransmissão. Idade mínima pra comprar ações. 6 anos. Cara, eu vou colocar aqui, ó. Já troca ação, tá ligado? Já nasceu trocando as ações. O negócio é assim. Você pode vir aqui, ó. Velocidade de construção. Muito rápida. Opções. Scripts serem suspensos. Tudo bonitinho, cara. Isso aqui já é salvo. Começou o novo jogo. Xablau. E tamo junto. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aquele like maroto. Tá bom? E um forte abraço. Valeu. Falou. E fui, mano.